Música Voltamos com o Horizonte Debate. Dados das Nações Unidas apontam só este ano, 380 mil refugiados chegaram à Europa. E até 2016 serão mais de 500 mil. Segundo o Conari, o Brasil tem hoje em torno de 2.097 sírios. Na condição de refugiados. Professor Sebastião, colocávamos no outro bloco, até que ponto que a cena desse menininho Aylan, de 2, 3 anos, naquela praia turca, até que ponto essa cena vai movimentar as redes sociais e as televisões no mundo todo para que a gente foque no problema dos sírios? Até que ponto que essa comoção é eficaz para discutir o tema? A eficácia se dá realmente na questão mesmo da internet. Sabemos que estamos numa cidade ou numa aldeia planetária, quando tem essa questão de globalização. a imagem já é globalizada, a imagem tem um impacto, sobretudo com a nova geração, na questão da internet. E isso já vem trazer um questionamento na consciência humana. O que devemos fazer quando tem razões humanitárias que podem levar seres humanos a acolher outros? E, sobretudo, vendo aquela cena de uma criança na inocência, na pureza, morrendo sem saber onde iria, e, ao mesmo tempo, os pais mostrando que eles vieram de um país em guerra. Estamos cada vez mais indiferentes? Por enquanto, depende, eu diria depende, do lugar e das culturas. Veja bem, dentro da própria Europa ou da União Europeia, temos os países com a tradição do leixo europeu, que estão fechando as fronteiras, e outros do lado ocidental abrindo fronteiras para acolher os migrantes. Então, indiferença de um lado e, ao mesmo tempo, a abertura, tanto do coração, talvez das fronteiras, do outro. Então, isso vai depender da maneira que a situação, por exemplo, dos refugiados, será administrada. Professor Adriano, se a administração na Europa Ocidental, que é para onde esses sírios estão indo, porque eles conhecem alguém que lá estão, ou porque eles têm acesso à informação de que lá terá mais emprego, a Alemanha, a Suécia. O que fazer na Síria em si? Qual é esse status? Porque se torna um conflito de natureza muito complexo, não é hoje? Essa é uma pergunta de um milhão de dólares, o que fazer nessa situação de guerra civil. O que está acontecendo, o que aconteceu, basicamente, é que teve a Primavera Árabe, uma tentativa de Primavera Árabe, o povo tentou se revoltar contra o regime de Assad. Em alguns países, essas revoltas conseguiram derrubar o regime, o tirano, etc. Em outros países, o regime conseguiu reprimir. E é o que aconteceu exatamente na Síria. Então, o regime de Assad conseguiu reprimir. Depois, outros grupos, facções, milícias entraram no território, se aproveitaram deste descontentamento. E hoje, basicamente, a Síria está dividida em três grandes macro-áreas. Então, tem Assad, tem, ao mesmo tempo, tem ISIS, hoje que está controlando uma parte do território, do ponto de vista factual. E tem, depois, perto da fronteira com o Iraque. E tem toda uma área que hoje é a área mais complicada, onde tem várias milícias divididas, curdos, várias milícias lutando. Então, o que é fazer é muito complicado. O que está sendo feito é que as potências internacionais são divididas. Tem uma parte que apoia diretamente, indiretamente, o regime de Assad e uma parte que apoia o lado contrário, o ISIS. Por interesses próprios, obviamente. Estamos falando antes com o professor. Obviamente, a Rússia tem essa intenção de sempre se opor aos Estados Unidos, quer um acesso ao mar no Mediterrâneo. Então, a Síria é um lugar, um território estratégico para isso. O que é poder fazer assim? Qual seria, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, a França, a Turquia, não querem que a Síria seja tomada pelo radicalismo muçulmano, religioso, etc. Então, tentam apoiar a Assad. O que é fazer é complicado. A comunidade internacional, os políticos podem fazer tratados internacionais. A ONU tem um pouco as mãos ligadas neste momento, não consegue agir muito bem. Porque, basicamente, no Conselho de Segurança, você tem já dois grandes atores. São Estados Unidos e Rússia, que têm interesses contrapostos. O que as pessoas podem fazer, que é o que mais me interessa, é o que estão fazendo. Ou seja, hoje nós vimos vários times de futebol que arrecadaram dinheiro para ajudar. Jogadores famosos, um primeiro-ministro, o primeiro-ministro da Finlândia, que disponibilizou a própria casa. As pessoas estão ajudando, estão tentando ajudar. É óbvio que isso não é uma ajuda em larga escala, porque não tem os meios políticos. É interessante perceber que, muitas vezes, reduzimos o conflito a tentar encontrar os heróis e os culpados. As potências lançando drones, jogando videogame com a vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, falando de um ditador que joga arma química em pleno século XXI contra o próprio povo, contra o próprio território. Armas que foram usadas na Guerra do Vietnã, lá na década de 70. Luciana, conviver com essas pessoas vindas de um lugar que foi destruído ou de um lugar muito pobre, como é que é compartilhar com as crianças, por exemplo? Começamos esse bloco falando do menininho Aylan. Como é pensar essas crianças vítimas desse lugar com tanto estresse? Esses meninos aprendem, esses meninos falam português em pouco tempo. Como é que é viver isso? Em relação a essa questão, eu posso ainda dizer pouco. A migração começou em maior escala há pouco tempo, de fato. Ela veio gradativamente aumentando. Então, como nós estamos, nós somos um centro, no centro de Belo Horizonte, as pessoas criaram, começaram, as pessoas sírias, começaram a criar uma comunidade já há algum tempo. Recebem familiares, recebem amigos, têm apoio da igreja. Então, existe um movimento interno funcionando e me parece que funcionando bem. Então, as relações entre outras organizações, o contato com outras pessoas ou externos, nesse sentido de apoio, de ajuda, eu vejo que ainda é um pouco reservado. Então, esse movimento que está sendo criado agora, digo criado porque foi a mídia que motivou, ele já poderia existir há algum tempo e eu espero que não pare por aqui. Luciana, quando você coloca essa indignação de que a mídia criou, não foi criado antes porque as pessoas estão, como a gente havia conversado com o professor Sebastião, porque as pessoas estão muito indiferentes a esse movimento, se eu não me preocupo com um mendigo, com um morador de rua, que é meu conterrâneo, eu vou me preocupar com um haitiano que está chegando agora pobre, sem emprego, sem recurso? É isso? É essa indignação? Eu acho que, infelizmente, o que nós sabemos é que, eu vou resumir um pouco a questão do povo brasileiro. Nós vivemos de ápices midiáticos, infelizmente. Então, há pouco, estava na mídia, estava sendo discutido em algumas questões, os bolivianos que trabalham em costura e que passam por situações X. Aí, ok, vamos tratar de imigração de novo? Os haitianos estão chegando, ok, vamos falar do Haiti. Falar da pobreza, falar do terremoto, falar da miséria, falar da ignorância e não falar das belezas naturais, da inteligência do povo, da educação que funciona, questões específicas que qualificam o migrante, que é de um país pobre, que é negro, que fala uma língua que poucos conhecem. Quando é para qualificar essas pessoas, a mídia fica um pouco arredia. A gente sente isso, é uma crítica que eu estou colocando porque não é apenas minha, não é nada pessoal. E aí, agora, essa nova onda, estou dizendo midiática, não em relação à migração, apenas é a questão dos sírios, que foi colocada em pauta e que comoveu as pessoas mais uma vez. E essa comoção, ela veio a partir de um fato, como foi dito, e não a partir da história desse povo, do que passam, do que sofrem, do que está acontecendo na Europa, não há dez dias, e sim há alguns anos já. Agora, sabe o que eu acho que é interessante, Luciana? É que há pouquíssimo tempo, 2013 ou 2012, a prova mais importante do sistema educacional brasileiro, fundamental e médio, o Enem, teve os bolivianos como tema da prova. Teve os haitianos. Então, assim, milhões de, a redação do Enem foi colocada, o que você pensa dos migrantes bolivianos que trabalham pelos grandes conglomerados têxteis, que cobram lá duzentos e tantos reais o vestido, e se a costureira boliviana errar. E o interessante é pensar que a gente ainda precisa de mártires, como esse menininho Aylan, para que nos coloquemos a discutir esse fato. E isso é um fenômeno, professor, mundial, não é? Porque se a educação está promovendo essa discussão na redação mais importante do ensino médio, do ensino fundamental, por que isso não acontece na mesa das famílias, né? Há uma tendência também de estigmatizar um povo. Veja bem, o que a colega Luciana tem ressaltado aqui tem uma grande relevância. Porque, às vezes, estigmatizar um povo, dizendo, parece que no meio dos haitianos, dos bolivianos, não tem intelectuais, não tem intelectuais, não tem técnicos, não tem pessoas formadas. Apenas eles vêm procurar condições de vida dignas. No meio dos ciros, procura-se já ressaltar que tem técnicos, tem pessoas com competências, e que vão injetar dinheiro na Europa, e que as indústrias europeias, as empresas, vão se aproveitar desse povo com qualificação. Isso já está sendo colocado de uma maneira geral. Colocando que o Ciro vai ajudar a indústria alemã para produzir mais, haverá aposentadoria lá, em massa, de muitos alemães, e eles vão tentar, pelo menos, assumir e ajudar mais na indústria. Eu já tive contato com alguns irmãos haitianos, tem advogados no meio deles, mas aqui não encontra essa acolhida de dizer ele tem formação de advogacia, podemos lhe dar uma chance, podemos revalidar o diploma dele, para que possa um dia fazer a prova da OAB, e se inserir no mercado. Nós te acolhemos, mas a gente te reserva a construção civil. Podemos, pode ter, pode ser advogado, mas vai trabalhar numa área que não é sua, mas para ganhar pouco. É como se fosse alguém que não tem uma formação acadêmica. Mas para os sírios, mesmo não tendo a tendência de mostrar, é um povo já da classe média, um povo que tem formação, e a Europa vai se aproveitar disso. Inclusive, esse é o discurso de grandes empresas alemães se aproveitar desse mão de obra qualificada, entre aspas. Porém, nem todos são qualificados. Professor Adriano, no próximo bloco, falaremos sobre essa assimilação na economia desses refugiados. Qual a sua opinião sobre tema tão polêmico? Qual a sua posição? Teremos que pagar essa conta? Teremos que abrir primeiro a nossa cabeça para esse debate. Depois, quem sabe, as portas das paróquias, das associações comunitárias. Fique conosco, vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.